E quando eu olhei o auditório assim, antes de fazer a primeira oração, Deus me falou assim, lá dentro da minha alma, disse assim, aquela senhora que está ali, está endemoniada, você vai repreender aquele demônio, e ela vai ficar liberta hoje, que coisa estranha, que eu ia fazer a primeira oração, e aí eu falei, Senhor, que negócio é esse? E a voz do Senhor da minha alma, aquilo ficou lá, eu preguei, dirigi o culto, e a coisa foi caminhando, caminhando, quando terminou o culto, eu saí, segurei aquela senhora e disse, eu quero orar com você hoje, e aquela senhora disse, não, eu estou com pressa, não faz não, agora eu vou orar com a senhora, eu vou orar com a senhora, hoje só não sai daqui, eu vou orar, e aí oramos, aquela mulher caiu lá, endemoniada, foi liberta, se converteu, foi batizada, é membro da igreja até hoje, Deus fez uma obra tremenda ali, Deus fala, não é todo dia que eu estou pregando, que eu olho aí, tem um endemoniado lá, não é assim não, mas tem momentos na nossa vida, que a gente sente a convicção do Espírito, Deus fala todo dia conosco, Ele mostra, Ele fala com o Seu Espírito no nosso coração, mas há momentos especiais, que o Senhor incomoda a nossa vida, e a gente sabe, a gente tem a certeza, de que o Senhor está falando conosco, essa é a voz do Espírito, às vezes a gente fica em dúvida, como eu falei, será que é coisa da minha cabeça? mas aí a gente vai aprendendo, a discernir a voz do Senhor na nossa vida, eu costumo dizer, que se a minha esposa pegar o telefone, mudar o jeito de falar, e tentar me passar um trote, na segunda palavra eu vou dizer, para com isso mulher, está pensando que vai me enrolar? Eu conheço a tua voz, e assim é na nossa intimidade com Deus, quanto mais intimidade a gente vive com o Senhor, mais é capaz, nós somos capazes de ouvir e discernir, essa é a voz do Espírito, no nosso coração, mas quanto menos intimidade a gente tem, a gente fica olhando, será que é a voz do Senhor? Será que não é a voz do Senhor? Então, lembra, a primeira maneira que Deus gosta de falar com os seus servos, é através do seu Espírito Santo, falando ao coração da gente, não tem uma voz, não tem um raio, não tem um trovão, não tem um barulho estranho, não tem uma visão, simplesmente o Espírito, falando aqui dentro da gente, e é interessante isso, porque a gente pode discernir o pecado, porque o Espírito Santo diz, sai daí rapaz, isso aí é pecado, a gente pode discernir, o que a gente tem que fazer, porque Deus vai dizer, olha, te escolhi para abençoar aquela pessoa, vai lá e abençoa, porque é a voz do Espírito, dentro da gente, não é verdade isso? a gente não sente isso, esse falar de Deus, Elias ouviu a voz do Senhor, e ele foi dar aquela mensagem, que Deus havia dado para ele, e esse era o falar do Espírito Santo, na sua alma, a segunda maneira, como Deus fala conosco, diz aí o verso 18, do capítulo 18, de primeira reis, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai tem, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, e seguiram os balaíns, aqui essa história está contando, a luta que houve entre Elias, e os 450 profetas de Baal, e quando ele se encontrou com o rei Acabe, que era o patrocinador do culto a Baal, ele mandou, deu um recado do Senhor, dizendo, olha Deus quer fazer um teste, se Deus é Deus, Ele vai derramar fogo dos céus, se Baal é Deus, Baal vai derramar fogo dos céus, e quando ele se encontra com Elias, antes de ouvir esse recado, Acabe diz assim, é você mesmo? O perturbador de Israel, e ele diz, eu não sou perturbador de Israel não, perturbador de Israel é você, porque não tem ouvido a voz de Deus, através da sua palavra, segunda maneira como Deus fala conosco, é através da palavra dele, eu me lembro de uma ocasião, que eu fui conversar com um marido, que estava em adultério, e ele estava pensando, o que eu devo fazer? Fico com a amante, ou fico com a minha esposa? E ele veio conversar comigo, porque ele queria saber a vontade de Deus, pastor, revela para mim a vontade de Deus, e o pior é que o homem se dizia crente, eu falei para ele assim, meu filho, ninguém tem que revelar para você, a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, já foi revelada nas escrituras, a palavra de Deus diz isso, isso, mas eu não senti, Deus falar comigo ainda, aí eu virei para ele, e falei, não tem problema, você vai sentir logo, eu vou orar para você, para Deus quebrar as suas pernas, te jogar em um buraco, para você sentir que ele está pesando a sua mão, é isso que você quer? Falei, não pastor, não é isso não, joga a maldição em cima de mim, eu não, você que está maldiçoando a tua vida, segunda maneira como Deus fala, é a palavra de Deus, e essa é uma coisa muito importante, para a gente entender, nenhuma voz do Espírito, contradiz a palavra de Deus, nenhuma profecia, contradiz a palavra de Deus, nenhum sentimento, contradiz a palavra de Deus, porquê? Porque, o ouvir do Espírito, na nossa alma, ele é subjetivo, e as vezes, eu posso me confundir, é verdade, porque eu estou ouvindo as vozes, da minha alma, e as vezes o meu Espírito, a minha paixão, o meu medo, falam, é mais alto, do que a voz do Espírito, dentro de mim, por isso, eu preciso ter a palavra de Deus, e preciso julgar, todas as coisas, à luz, da palavra de Deus, é por isso, que o apóstolo Paulo, vai dizer, que, se você ouvir, lá, ele está falando, lá na igreja, se alguém, trouxer uma profecia, vocês, julguem, esta profecia, julguem como? a luz, da palavra de Deus, se essa verdade, essa palavra, esse sermão, essa mensagem, essa opinião, para a minha vida, ela confere, com aquilo, que a palavra de Deus, diz, porque querido, se não conferir, pode ter certeza, não veio de Deus, agora, muita coisa, que Deus, vai falar, para a gente, que está na Bíblia, e Ele, vai dizer, lê a Bíblia, que você, vai ter a resposta, sobre, como agir, de que maneira, fazer, e aí, quando a gente, começa a folhear, a palavra de Deus, Deus, começa a fazer, com que, determinados, versículos, da Bíblia, porque Deus, é tão bom, que Ele, nos ajuda, a descobrir, na Bíblia, os textos, que a gente, precisa ler, chega na mão, da gente, e a hora, que a gente está lendo, parece que, o texto da Bíblia, já viu isso, parece que brilha, assim, você olha, opa, o que é isso? A palavra de Deus, dando luz, para a gente, iluminando, o nosso caminho, aí você recebe, lá no WhatsApp, um versículo, esse era o que eu, precisava hoje, não é verdade isso, Deus está agindo, mas Ele, coloca a sua palavra, e sabe, toda vez, que a gente, se afasta, da palavra de Deus, a gente, se torna, perturbador, da vida, para nós mesmos, e para os outros, que estão, a nossa volta, é por isso, que Elias, vai dizer, perturbador de Israel, não sou eu não, perturbador, perturbador de Israel, é você, que está, desviando-se, da palavra de Deus, querido, toda vez, que a gente, se desvia, da palavra de Deus, há confusão, na nossa vida, porque o pecado, gera destruição, e sofrimento, profeta Jeremias, escreveu assim, do que se queixa o homem, a não ser, dos seus próprios, pecados, os pecados, da gente, eles não apenas, fazem separação, entre nós, e Deus, mas, eles machucam, a nossa vida, e as vezes, a gente fica pensando, porquê que Deus, não me aceita, outro dia, alguém me escreveu, um e-mail, dizendo assim, minha vida está assim, está acontecendo isso, aquilo, aquilo, outro, estava falando de pecado, e disse assim, tem lugar para mim, na igreja, claro, tem lugar para você, na igreja, tem lugar para você, na casa de Deus, mas, isso não significa, que Deus, abençoa, o pecado, se você não quer, largar, o seu pecado, você pode ficar, na casa de Deus, mas, a bênção de Deus, não vai ser derramada, sobre você, você pode até, sentir, o desejo, de louvar a Deus, mas, esse louvor, é da boca para fora, se você não estiver, disposto a colocar, em prática, a palavra de Deus, Jesus disse, que aquele, que o ama, guarda, os seus, mandamentos, se você diz, que ama a Deus, e não é capaz, de guardar, a palavra de Deus, no seu coração, tem alguma, coisa errada, com o teu amor, é isso que a Bíblia, está colocando, para a gente, então, primeira maneira, como o Espírito Santo, fala, é o nosso coração, segunda maneira, é um teste, objetivo, eu digo que, a voz do Espírito, é subjetiva, a voz, da palavra, é objetiva, eu vou lá, e vou ler, está escrito assim, o Senhor, está falando conosco, terceira maneira, como o Senhor, fala conosco, verso 21, do capítulo 18, Elias dirigiu-se ao povo, e disse, até quando vocês, vão oscilar, para um lado, e para o outro, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no, o povo, porém, nada respondeu, todo esse texto, fala da atuação de Elias, como o profeta de Deus, afirmando a vontade do Senhor, para todo o povo, ele era o enviado de Deus, que gritava a palavra de Deus, que eles não conseguiam ouvir, nos seus corações, é interessante isso, porque, Deus começa falando, conosco, através do seu Espírito, pode ter certeza, que quando alguém se converte, vem aqui, num apelo, quando alguém atende, a voz do Espírito, aqui num culto, não foi a primeira vez, que Deus estava falando com ele, eu não tenho dúvida disso, porque um pai, não manda recado, ele fala, então ele está falando, está falando de uma maneira, está falando de outra, está falando de outra, está falando de outra, mas uma das maneiras, que Deus usa para falar, são os seus profetas, quando aquelas, aquelas pessoas, anunciam, de alguma maneira, ou a palavra de Deus, ou a mensagem de Deus, para o nosso coração, de uma maneira, audível, e que a gente sabe, que Deus está falando, conosco, é interessante isso, porque a voz do Espírito, é subjetiva, e as vezes, eu posso ficar em dúvida, será que isso é palavra de Deus, para mim? eu posso pegar a Bíblia, não é? e começo a ler, e eu sinto, será que eu entendi direito? Será que eu estou interpretando certo? E aí de repente, Deus usa uma pessoa, você vem em um culto, e o Espírito Santo de Deus, usa o pregador, e como eu falei, quem sabe, uma frase, uma palavra, ou uma mensagem inteira, e você sente aquilo, aquilo que Deus está falando, no meu coração, aquilo que eu li na palavra, está sendo dito agora, pela boca do pastor, ou quem sabe, você está andando pelo caminho, e o Espírito de Deus, vai usar a boca de alguém, eu me lembro, que na nossa célula, nós estávamos orando, pela conversão de uma pessoa, e essa pessoa, estava vivendo um tempo difícil, de luta, dentro da família, mas ela tinha muita dificuldade, de entender esses processos de Deus, de entrega, de falar de Deus, e ela passou um dia inteiro, chorando na presença do Senhor, chorou e disse, Senhor, será que o Senhor me ouviu? Será que o Senhor está entendendo, o que está acontecendo comigo? E ela saiu para ir no cabeleireiro, era uma senhora, ela saiu para ir no cabeleireiro, algumas quadras da sua casa, começou a caminhar, uma jovem, uma moça, começou a caminhar do lado dela, ela é mais uma senhora, mais idosa, andava um pouquinho mais devagar, essa jovem foi passando, na frente dela, chegou na esquina, e quando chegou lá na esquina, a moça voltou em direção a ela, e disse assim, eu tenho uma palavra de Deus para a senhora, a senhora passou o dia orando, e chorando, e Deus mandou dizer para a senhora, que Ele ouviu a sua oração, virou as costas e foi embora, e de repente aquela senhora chegou na cela, e disse assim, Deus ouve oração mesmo, Deus ouve oração, olha o que aconteceu comigo, Deus fala pelo seu Espírito, Deus fala pela sua palavra, mas em alguns momentos, Ele usa pessoas, usa uma mensagem, usa alguém que está no meio do caminho, e de repente, aquela palavra vem direto ao nosso coração, como confirmação, de que Deus está falando conosco, é tremendo isso, essas são as maneiras de Deus agir, no meio da gente, por isso, lembra disso, toda palavra que é dada para nós, tem que ser julgada à luz da palavra de Deus, não esquece disso, tá, senão eu vou ficar, aquela pessoa medrosa, que não sei o que eu vou fazer, toma cuidado, que às vezes eu vejo umas palavras doidas, viu, eu me lembro de uma vez, que eu estava chegando aqui na igreja, bem no começo, 29 anos aqui, e chegou uma irmã, no meu gabinete, e disse assim, pastor, eu tenho uma mensagem de Deus para o Senhor, e ela disse, pois não meu irmão, qual é a mensagem, ela disse assim, o Senhor vai morrer em setembro, ô mensagem danada, aí eu virei para ela e falei, está bem minha irmã, então eu vou devolver a mensagem para o Senhor, se é de Deus vai acontecer, se não é de Deus não vai acontecer, e eu vou ter paz no meu coração, porque eu sou servo dele, está me chamando de falso profeta? Eu não estou chamando de nada, eu só estou dizendo que eu vou devolver para Deus, isso é problema dele, se eu vou morrer ou não vou morrer, eu não vou ficar preocupado com isso, passou setembro, eu chamei ela e o marido, falou assim, se fosse no tempo do Velho Testamento, tinha que botar você lá no estacionamento da igreja, e apedrejar até morrer, porque eu não morri em setembro, está entendendo? Tem uns caras doidos aí, então não fica, julga a luz da palavra de Deus, mas há momentos que, Deus fala conosco, que a gente sente, o Espírito Santo vai lá e testifica, no coração da gente, e se a gente aprende, a ouvir a voz de Deus, tá? A gente vai descobrir assim, olha, se Deus tem alguma coisa para falar, sobre esse assunto comigo, primeiro, Ele já falou no meu coração, depois Ele vai testificar, de outras maneiras, e aí a gente não fica amedrontado, nem angustiado, mas a gente sabe, discernir a voz do Espírito, todavia, é importante, que a gente não endureça o coração, quando o Espírito Santo está falando, dentro da nossa alma, através da sua palavra, depois através de pessoas, que às vezes nem sabem, o que está acontecendo na nossa vida, e Deus usa os lábios, para tocar profundamente, o nosso coração, porque quando esse testemunho, de Deus, vai se processando, e a gente endurece o coração, a gente perde a benção, da visitação de Deus, na nossa vida, terceira coisa, que a Bíblia vai falar aqui para a gente, sobre a maneira, como Deus fala conosco, terceira não, quarta, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 18, versos 41 e em diante, e Elias disse a Cabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada, e então a Cabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do carmelo, dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou, não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para ver, e na sétima vez, o servo disse, uma nuvem tão pequena, quanto a mão de um homem, está se levantando no mar, e então Elias disse, vá dizer a Cabe, prepare o seu carro, e desça, antes que a chuva o impeça, a quarta maneira de Deus falar conosco, é, quando Deus usa, pequenos sinais, há momentos na nossa vida, que a gente tem dúvida, da vontade de Deus, dos processos de Deus, na nossa vida, e às vezes a gente tem que tomar decisões, e essas decisões, são decisões importantíssimas, da nossa vida, e então nós precisamos, ter certeza absoluta, da vontade de Deus, e então a gente começa a orar, e pedir sinais para Deus, não tem nada de errado, em a gente pedir, sinais para Deus, você lembra de Gideão, que ele pediu um sinal para Deus, ele coloca lá o novelo, de lã de noite, se ficar seco, e o chão molhado, eu sei que é o Senhor, se ficar molhado, e o chão seco, é sinal do Senhor, na vida da gente, há momentos que Deus, nos dá sinais, Elias tinha acabado de fazer, um milagre extraordinário, ele pediu o fogo do céu, o fogo desceu, e os quatrocentos e cinquenta, profetas de Baal, foram aniquilados, mas ele tinha dado, uma palavra do Senhor, a palavra tinha sido dada, três anos antes, três anos antes, ele tinha dito para Acabe, Acabe vai parar de chover hoje, e não vai mais chover, até o dia, em que eu voltar para você, e disser, que o Deus Todo-Poderoso, vai fazer chover outra vez, e ele deu aquela palavra, aconteceu tudo aquilo, e naquele momento, quando os profetas de Baal, foram aniquilados, ele volta-se para Acabe, e diz assim, Acabe, hoje vai chover, eu não sei porquê, mas eu acho, que naquela hora, Elias tremeu na base, Senhor, será que eu ouvi a tua voz mesmo? Será que foi do teu Espírito? Será que? E aí então, ele vai, para o Monte Carmelo, outra vez, e começa a orar, Senhor, manda chuva, manda Senhor, porque o Senhor me deixa uma palavra, e aí o Senhor honra a tua palavra, e ele está orando, e ele manda, o serviçal dele, dar uma olhadinha, na direção do mar, tem alguma nuvem se formando? Ele volta, tem não, nenhuma, nem nada, está limpo, céu azul, de brigadeiro, não, ele não ia falar brigadeiro, porque não tinha brigadeiro naquele tempo, então, aquela coisa lá, ele vai a segunda vez, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima vez, na sétima vez, aquele homem volta dizendo assim, olha, tem uma pequenina nuvem, lá longe, do tamanho de um punho, de uma mão de um homem, eles bastam, o Senhor já me deu o sinal, o Senhor já me deu o sinal, e aí, ele manda dizer para Acabe, Acabe, vai rápido, senão a tua carruagem vai atolar, e você não vai conseguir chegar em casa, porque vai cair uma chuva só, e vai acontecer exatamente isso, Deus às vezes, coloca, ele na sua graça, confirma a sua palavra, através de sinais, quando nós estávamos para vir aqui para Curitiba, envolvia, uma série de decisões, nós tínhamos recebido o convite dessa igreja, para pastoreá-la, e eu estava, orando a Deus, e pedindo discernimento para isso, eu me lembro que fui procurar um conselheiro, um irmão muito querido, já faleceu, muito querido, que era meu mentor, meu conselheiro, um pastor já mais idoso, e eu perguntei para ele, o que o senhor acha desse convite, recebi o convite, da primeira igreja batista de Curitiba, e ele disse para mim, não vai não meu filho, aquele povo é ruim demais, não vai não, você vai sofrer muito lá, e eu falei, senhor, e agora, o que eu faço? Aí eu fui falar com o meu pastor, aquele que tinha sido meu pastor, eu tinha sido seminarista dele, e ele falou, ih filho, não vai não, vai sofrer demais lá em Curitiba, todo mundo só falava que eu ia sofrer aqui, não está entendendo, não é? Ah, esse negócio, assim e tal, e eu falei, mas senhor, eu não quero ouvir a opinião das pessoas, eu quero ouvir, o senhor, qual é a tua palavra? e aí então, eu e a Cleusa, fizemos um compromisso, fomos assim, nós vamos pedir sinais a Deus, eu não vou falar para você, qual o meu sinal, e você não vai falar para mim, qual é o teu sinal, e no dia tal, nós vamos conversar, para tomar a decisão, e aí eu pedi um sinal para Deus, e a minha esposa pediu outro sinal para Deus, e cada um de nós recebemos separadamente os nossos sinais, e aí, quando fomos conversar um com o outro, e dissemos, olha, eu pedi um sinal para Deus, você sabe, você pediu, meu sinal foi esse, e Deus respondeu, então a gente não tem dúvida, vamos pegar as coisas, vamos embora, porque o senhor está mandando, às vezes a gente tem dúvidas sobre algumas coisas, eu me lembro de uma vez, que estava para comprar, um apartamento, e estava, era um sonho, a gente estava orando por isso, e apareceu uma coisa boa, um negócio de pai para filho, porque um irmão, naquela época ele não era convertido, mas casado com uma senhora convertida, era dono de uma construtora, e quis me ajudar, de fato ele quis me ajudar, e ele fez uma proposta, para que eu pagasse a entrada, não o financiamento, em 12 anos, está bom assim? a entrada, em 12 anos, está, e aí todo feliz, me apresentou a proposta, e, eu disse para ele assim, olha querido, é maravilhosa a proposta, é de pai para filho, mas eu preciso de algum tempo, para orar, porque eu não faço nada, sem perguntar para Deus, acho que aquele homem achou, que era doido, não é? o cara é louco, não é? está bom pastor, vai orar, não é? e eu fui orar, e eu pedi um sinal para Deus, eu pedi um sinal na palavra, e a minha mulher pediu um sinal, físico, prático, ela falou assim, senhor, se alguém, der, uma oferta, nem que seja, um real, não para a igreja, mas para nós, eu creio, que o senhor vai dar o suprimento necessário, para a gente pagar, essa conta, e não envergonhar o teu nome, e ter o nosso apartamento, eu estava no centro da cidade, ali perto da Receita Federal, e a Cleusa estava dirigindo, e marcamos um horário, para ela me pegar, ali naquele lugar, e aí eu estava esperando ela, ali na frente da porta, da Receita Federal, e ela iria passar com o carro, um pouquinho antes dela passar, passou uma senhora, e disse, pastor, que maravilha, encontrei o senhor aqui, falei, que benção meu irmão, que bom, porque, Deus me mandou fazer uma coisa, abriu a carteira dela, pegou uma nota de 50 reais, e colocou no meu bolso, disse, minha irmã, o que é isso? é para construção, para missões, é dízimo, falou, não, Deus me mandou dar para o senhor, virou as costas, foi embora, e eu fiquei assim, mas o que aconteceu aqui, que eu não entendi nada, porque eu não sabia o sinal dela, aí quando eu entro, no carro, e digo assim, mulher, aconteceu a coisa mais doida na minha vida, chegou uma senhora lá, abriu a carteira, botou 50 reais no meu bolso, eu fiquei olhando, não entendi nada, e ela, meu Deus, aleluia, esse era o sinal, eu tinha o meu, eu queria que Deus falasse comigo, e aí, eu fui ler a palavra, abri a palavra, daquele jeito que eu me converti, e saiu assim, já vistes a terra, já espiastes a terra, e vistes que era boa, por que te demoras, em tomar posse dela? Você tem dúvida? Comprei o apartamento, há coisas na nossa vida, que Deus precisa falar, de outra maneira, e Ele fala, através dos seus sinais, é gostoso, a gente depender de Deus, e ver que não é coincidência, que não é nada disso, é mover do Espírito, Deus está se movimentando, no meio da gente, Ele fala ao nosso coração, Ele fala através da palavra, Ele fala através de pessoas, mas Ele também revela os sinais dEle, tem uma nuvenzinha, lá longe, e aí a gente diz, Senhor, eu creio, eu creio, porque essa é a tua palavra, quinta maneira, como Deus fala ao nosso coração, são as manifestações de Deus, ao nosso redor, 1ª reis 17, diz assim, verso 1, ora Elias, de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva, nos anos seguintes, exceto mediante, a minha palavra, há momentos, que Deus está falando conosco, de muitas maneiras, e a gente não quer ouvir, Ele fala com o Seu Espírito, Ele fala através da Sua Palavra, Ele coloca os profetas dEle, Ele dá sinais para nós, e a gente não quer ouvir, então Deus começa a chacoalhar a nossa vida, uma das maneiras que Deus usa, às vezes para falar conosco, eu não estou falando, que todo problema na nossa vida, é o chacoalhar de Deus, mas há algumas situações, que Deus balança a nossa vida, porque às vezes, a gente está colocando a nossa esperança, a nossa fé, nas coisas que nos trazem segurança, e Deus vai lá, e arranca fora, as coisas que nos trazem segurança, e aí a gente tem que aprender, a ouvir a voz de Deus, olhando para aquilo que Ele está fazendo, Deus usou nessa experiência de Elias, a seca, como a voz do Espírito, e usou o fogo do céu, que consumiu, todo o sacrifício colocado ali, como sinal, manifestação de Deus, no meio das pessoas, querido, Deus está falando com você, lá no teu trabalho, Deus está falando com você, quando você está dirigindo o carro, Deus está falando com você, quando você entra na sua casa, olha ao seu redor, há manifestações de Deus, acontecendo hoje, na tua vida, presta atenção, porque Deus está falando, Ele fala também, através das circunstâncias, e às vezes a gente tem que parar, para discernir, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me dizer? Qual é o teu ensino? e aí a gente começa, a discernir, aquilo que está acontecendo, na nossa vida, à luz da palavra de Deus, da vontade de Deus, no nosso coração, mas quando a gente está duro, Deus tem que fazer, amolecer o coração, e é por isso, que algumas vezes, Deus, quebra o coração duro, com a sua marreta, não tem jeito, de quebrar pedra, a não ser com marreta, se o teu coração, está de pedra, Ele vai dar umas marretadas, aquele livrinho, orações que Deus gostaria de ouvir, que escrevi, meu pai, quando estava vivo, deu de presente, esse livro, para o, para o, frentista, de um posto, e, na outra semana, quando ele passou, para abastecer, perguntou, e aí, você leu? Ele disse, li sim senhor, e gostou, falou, não senhor, porquê que não gostou? Ah, aquela parte, que fala do quebrantamento, não gostei não, esse negócio da marreta, de Deus, não quero não, mas, e o seu coração, está maleável? Não está não senhor, mas eu também, não quero a marreta, e as vezes, a gente está assim, não é? Coração não está maleável, a gente não quer a marreta, mas o único jeito, de quebrar o coração, é com a marreta, então, olha para o que Deus, está falando, no meio das circunstâncias, da sua vida, sexta maneira, que Deus fala, é quando, o Espírito de Deus, revigora, a nossa vida, a palavra de Deus, diz assim, capítulo 18, verso 46, e 1ª reis, 19, 7 e 8, o poder do Senhor, veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa, com o cinto, correu a frente, de Acabe, por todo o caminho, até Jezreel, ele foi na frente, da carruagem, antes da chuva, 1ª reis, 19, verso 7 e 8, o anjo do Senhor, voltou, tocou nele, e disse, levante-se, e coma, pois a sua viagem, será muito longa, e então, ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido, com aquela comida, viajou 40 dias, e 40 noites, até chegar a Horeb, e o monte de Deus, outra maneira, de Deus falar, o nosso coração, é quando ele revigora, a nossa alma, a gente entra, na presença de Deus, e está quebrado, está arrebentado, e a gente chora, e a gente fala com Ele, e a gente busca a face dEle, e as vezes, a gente não vai ouvir, nenhum som, nenhuma voz, mas algo estranho, acontece, a gente se levanta, e parece que alguma coisa, está nova dentro da gente, e a gente sai para trabalhar, aí sai animado, e diz, o que aconteceu comigo? O Espírito de Deus, renovou a minha alma, é como se ele estivesse dizendo, filho, estou aqui, está preocupado com o que? eu tenho uns negócios, meio doido, acho que eu estou ficando velho, estou ficando meio doido, outro dia, eu levava uma bronca de Deus, você leva a bronca de Deus? Eu levo também, eu estava preocupado, com a velhice, falei, Senhor, esse negócio do INSS, é muito cruel, você paga, paga, chega no final, é horrível, como é que eu vou me manter, na minha velhice? tenho que vender, esse apartamento, tenho que fazer, comecei a fazer tudo plano, o que eu tinha que fazer, de que jeito tinha que fazer, aí eu fui orar, Senhor, aí o Espírito Santo, falou para mim, ô meu filho, quem te sustentou até hoje? Foi o Senhor, então, o que é que você está preocupado? É, não é Senhor? Então, levanta daí, olha para frente, e segue a tua vida, eu sou o Senhor, da tua vida, e aí eu saí animado, aleluia, meu plano de previdência, está garantido, minha alma está revigorada, entende? O Espírito de Deus, vem lá e trabalha o nosso coração, e a gente pode levantar, às vezes os problemas, estão diante de nós, mas nós, fomos revigorados, pela presença do Senhor, às vezes chega quebrado, num culto, fala a verdade, chega o Senhor, puxa a vida, eu não sei se eu queria vir na igreja hoje não, Senhor, eu queria ficar de paz da coberta, por que que eu não fiquei assistindo pela televisão? Mas Deus te queria aqui, não é verdade? E de repente a gente sai, diz, o que aconteceu? Eu não sei, mas a minha alma está revigorada, é Deus falando conosco, através da paz no nosso coração, eu não gosto de dizer, que a paz é um sinal de Deus, para a nossa vida, porque existe falsa paz, tem gente que diz assim, eu estou em pecado, mas eu estou em paz, mas há momentos, que Deus revigora a nossa alma, e a paz vem ao nosso coração, independentemente, das coisas que estão acontecendo, porque o Senhor, está conosco, tem duas outras coisas, depois o meu tempo acabou, mas tem duas outras coisas, que eu vou só citar, a administração dos anjos, esse eu vou deixar para um dia especial, para falar, como é que os anjos trabalham? Eu acho que você vai gostar, provavelmente semana que vem, eu vou falar, sobre a administração dos anjos, e depois eu quero falar, sobre os marcos, memoriais de Deus, na nossa vida, Deus coloca marcos, referenciais, na nossa vida, para que a gente, não se perca, na caminhada, esses dois, eu vou deixar para depois, para a gente estudar, como Deus está marcando, a tua vida, na sua história, nessa noite, eu queria terminar, orando com você, a gente sempre termina, o culto assim, e algumas pessoas, me perguntam, por que pastor? Porque eu acho, que toda vez, que Deus fala, ao nosso coração, Ele é digno, de receber uma resposta, da gente, e as vezes, quando a gente, não responde, na hora, e não se compromete, na hora, a palavra de Deus, diz, que Satanás, pega a semente, que foi lançada, sobre o coração da gente, e arrebata, e leva embora, porque ele sabe, que se a semente, se essa semente, ficar ali, ela vai frutificar, então, a gente sai, por aquela porta, não tomou nenhuma decisão, não vai tomar, porque Satanás, vem e leva embora a semente, então, nessa noite, eu queria, orar com pessoas, que estão ouvindo, a voz de Deus, lembra que eu falei, que, nunca, Deus começou, a falar hoje, porque, desde que você nasceu, você é amado de Deus, desde que você, existe, existe, porque a Bíblia diz, que antes da fundação, do mundo, ele já amou você, porque ele já conhecia, todas as coisas, então, desde o primeiro momento, que você respirou, nessa terra, Deus já começou, a falar com você, no ventre da sua mãe, Deus já começou, a falar com você, ele marcou, a tua vida, de alguma maneira, e ele vem falando, ele usa, o seu espírito, em muitas maneiras, diferentes, ferramentas, ele usa a palavra, ele usa as mensagens, ele usa, os homens, de Deus, ele usa, os sinais, de Deus, ele usa tantas ferramentas, agora, o importante, é o que a gente faz, com a palavra, há alguma coisa, que o Espírito de Deus, está falando com você, há muito tempo, e que você está, relutante, em ouvir, e quando a gente, está relutante, a gente acha desculpas, a gente, racionaliza, a voz de Deus, no nosso coração, Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, será que não é radical demais? Será que? Será que? Será que? Então, se Deus está falando, ao seu coração, hoje, eu queria fazer, uma convocação, a você, de rendição integral, chega, de será, agora, Deus está dizendo, para você, através dessa mensagem, tenho, falado, com você, porque você, é meu filho amado, e tenho, um plano, para a tua vida, o plano, eu já escrevi, você quer, o meu plano, ou quer o seu? Se você me deixar, eu vou colocar, esse plano, em prática, na sua vida, você vai sentir medo? Vai, eu sinto medo, às vezes, até da velhice, não é verdade? Mas, eu vou estar, caminhando com você, na verdade, eu vou ser, o caminho, você vai segurar, na minha mão, e eu vou te guiar, e olha, nessa, santa parceria, você vai aprender, a discernir, a minha vontade, e eu vou mostrar, para você, o que eu preparei, para você, aqui, e por toda a eternidade. nossa, gente, nós, nós,